Olá pessoal, eu sou Tânia Peçanha do Arte em 2. Nessa videoaula nós iremos aprender a fazer um porta-bombom do Bimo, o personagem do Hora de Aventura. A lista de materiais e os moldes estarão logo abaixo para download. Vamos começar? Bem pessoal, como eu sempre falo, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é imprimir esses moldes que vão estar lá para download, como eu falei, né? Depois que você imprimir, você vai passar ele para um papel mais, né? Ou no próprio EVA, como eu fiz aqui, também pode, e está guardando eles, para poder estar transferindo ele para o EVA. Agora aqui no EVA, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar utilizando um palito de churrasco. Quem não tem boa visão, pode estar fazendo ele com lápis, mas não está apertando. Por quê? Porque fica feio, aparece o recorte, né? Então é melhor a gente estar fazendo no palito. Aí é facinho, ó. Vocês vão estar colocando em cima do EVA. Aqui eu não gosto de estar fazendo isso, por quê? Quando vocês forem colocar no EVA, vocês fazem série, que nem aqui, ó. As duas partes azuis são essas duas aqui, que é o coraçãozinho e a parte do corpinho. Vocês vão encaixando, ó, porque a peça, ela é, tá vendo? Tem um bracinho, essa parte. Vai colocando uma para cima ou para baixo para estar aproveitando bastante a folha de EVA, né? Para dar, é que nem fala, artesanato lucrativo, né? Para a gente ter um lucro, né? Nesse material. E quando vocês forem retirar, é facinho, ó. Vocês pegam, apertam aqui, né? E nós vamos estar passando em volta do molde. E aí E aí E aí E aí E aí, vocês levantam devagarzinho, ó, aqui, ó, a gente precisa de passar, tá vendo? Não vai tirando logo a peça, não, porque depois pra colocar em cima, né, o que tá fazendo aí pode dar mais diferença. Ah, essa parte aqui que eu fiz um risco, vocês vão ver pra que que é. Ó, ela tá aberta, tá? Vocês vão tá fazendo isso no molde também, vão tá cortando e vão tá marcando ela aqui, ó. Depois vocês vão ver pra que que ela serve. Tá? Pra ficar a marca dela aqui. Agora a gente vai cortar logo o coração. E aí, procura tá marcando todas as peças, que nem eu falei, né, de uma vez, pra eles não ter, como é que fala? Tá, vai dar mais, vocês vão fazer mais rápido, né? Agora que na hora de cortar, ó, é só vim com a tesoura, ó, vocês vão, ó, tipo, aonde que tá a marcação, ó, vocês vão virando, ó, e vai seguindo com a tesoura. Não precisa tá repicando, porque aí fica, né, o corte fica feio. Isso aqui também é treino, tá, gente? Depois, quando vocês começarem a cortar, aí vocês vão ver que com o tempo vocês vão cortando, já vão pegando aquela habilidade. Porque o corte é um dos principais, né, da peça. Porque se você não corta direito, aí fica aquela peça toda mal cortada, toda serrilhada, né, vai ficar feio. Por isso que a gente faz questão de tá mostrando aqui, ó, o corte também. Então, ó, o corte também vai ficar feio. Aqui no meio, vocês vão, ó, vem com a tesoura, pé. Mesma coisa aqui. Aí você vai no cantinho. E aí Aquela parte que eu falei, ó, vem com a tesoura, pé. O que eu falei aqui, ó, é pra aqui, ó. Se você não marcar, como que a gente vai saber a altura, né, do boneco? A gente não vai saber. Então, eu marquei, ó, vocês vão tá colando ela aqui, ó, a peça. Tá? Aonde tá aquela marquinha. E aí eles vão ficar todos no mesmo tamanho, né? Bom. Agora, essa parte daqui de baixo, a gente vai tá passando a cola aqui embaixo. E vamos tá colgando ela aqui. Pode tá colando mais um pouquinho. Agora, a parte cinza, que é onde que a gente vai colocar a tampinha aqui, é isso aqui. O molde vai tá certinho, ó. As medidas, né? Agora, a gente vai vir aqui atrás. Vamos lá, ó. Ele é bem fácil de fazer. Não tem mistério. Aqui, a gente vai tá marcando os olhinhos. Um. Dois. 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 E agora vamos para os detalhes finais, né? Que é o cruzinho, a partezinha pretinha. Aqui eu fiz no EVA, por quê? Para não perder, porque no papel geralmente a gente faz e ele é muito pequenininho. Aí para guardar isso aqui fica melhor. Agora o coração cruzinho, né? Vamos botar ele aqui de ladinho. Vamos botar ele aqui. 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 De uma quina e vem cortar. E duas. Um vermelho. Um. 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 está utilizando ele está utilizando também aqueles ontem esse deixa eu pegar o pra vocês verem aqui tem esses é furador tá vendo de mão eles têm de todos os tamanhos e o pequeno tem esse que é o maior zinho então vocês podem estar adquirindo essa peça que ela o valor dela é mais barato do que essa daqui também dá certo pra fazer essas bolinhas que cortar na mão é meio impossível né dá também certo está fazendo mas se você é uma artesã e investe nisso não é que nem eu esses meus materiais aqui tem muito tempo que está comigo então são peças que se você tiver cuidado você não vai perder ela né e o outro pretinho dependendo da ver a também fazer ele corta mais rápido quando a folha é mais dura agora nós vamos tá montando ele aqui na frente essa partezinha aqui é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Colocamos isso. Um triângulozinho, um botãozinho, um vermelho e um outro verde, vermelho embaixo. Bem, gente, vou dar uma empada aqui, deixa eu pegar o outro, ó, tá pronta a nossa peça, né, um dos personagens, né, da Hora da Aventura. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.